Pessoal, nós estamos nesta manhã de quinta-feira aqui em Borrazópolis. Vocês podem observar aqui várias pessoas do Vale do Ivaí participando hoje de um debate muito importante sobre o turismo, uma reunião técnica que está acontecendo aqui na Fazenda Solar Águas do Ivaí, do amigo Fábio Couto Rosa em Borrazópolis, até o secretário de Meio Ambiente, na pessoa do Alessandro e demais da região estão participando. E é uma reunião importante com debates importantes também, né Fábio? Bom dia. Bom dia, Wellington. Obrigado por você estar sempre conosco. Essa é uma reunião sobre a rota de ciclo-turismo do Vale da Aventura. É muito importante que é uma reunião técnica. Hoje nós vamos discutir detalhes de placas, sinalizações, folders. E eu agradeço, primeira coisa, a presença de todos que estão aqui, todos os municípios do Vale da Aventura. E nosso secretário, olha lá, o Alessandro ali que está quietinho, o Ney, todos os secretários aqui de cada município, que é Faxinal, Grandes Rios, Luzardo do Ivaí, Mauá da Serra. Tem mais um município aqui conosco, qual que é mesmo? Oi? Lídia Anópolis também, que a rota passa justamente lá por aí de Lídia Anópolis também. Temos também a presença aqui da Joelma do Sebrae, obrigado por você ter vindo também. Vamos só, não quero esquecer o nome de ninguém, que tem muita gente aqui. O Alessandro aqui, secretário de turismo de... Vamos lá, nós vamos se apresentar. Vamos lá, o Renato, que é vice-prefeito secretário de turismo, da onde? Grandes Rios. Grandes Rios, vamos lá, o Rogério, vem cá, Rogério. Rogério, que é presidente da Muvitur. Rodrigo. Rodrigo, 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 Rodrigo. Olha ele, Rodrigo, certo. O Ney, da... Vale do Ivaí. Da Muvitur, Vale do Ivaí. Casa Grande de Lídia Anópolis. Casa Grande de Anópolis. Bigatão lá de Cruz Maltina. Vamos lá, você conhece todo mundo. Aí, ó. Ela, da onde? Santo Antônio. A Silvana tem uma... Ela tem um café rural, né, Silvana? Não é isso? Maravilhoso. Vai faxar. Cachoeira da Fonte. Cachoeira da Fonte. O Júnior aqui, o nosso secretário, Rosário Ivaí. O Júnior que deu, assim, parabéns a ele, porque esse projeto todo está andando com a ajuda de todos. Mas esse Júnior aqui, realmente, ele pegou do comecinho, fez todas as rotas. Ele que deu um bom tapé nisso aí. E se não fosse ele, realmente, nós não estaríamos nessa reunião. O pessoal de Mora da Serra. Nós tivemos aí a contribuição do Renato também. O Renato também. O Renato também contribuiu. Então, todos contribuíram. O Renato também foi com a gente buscando caminhos. Mas o Paulo também ali. Mora da Serra, Paulo. As abelhas ficaram o Paulo. Várias rotas por aí. Mas é isso, pessoal. Então, é uma reunião técnica. Esse projeto tem a chancela da Amuvi, da Amuvi Tour, da Paraná Projetos e Paraná Turismo. Isso vai fazer com que o turismo seja consolidado aqui no Vale do Ivaí. Um turismo forte, um turismo permanente e que vai vender altos frutos para todos nós. Tá certo. Mais alguma mensagem, Júnior? Só para encerrar, queria que o Ney se aproximasse aqui, porque o Ney é representando o prefeito Beto Preto de Apucarana. Maravilha. E, através da Amuvi, foi quem trouxe a Paraná Projetos para unir e somar com a gente aí, que era um Vale da Aventura, que eram cinco municípios, mas que hoje se transformou em dez municípios graças ao trabalho aí da Paraná Projetos, através da Amuvi, representado pelo Ney. Oi, Elton. Bom, Beto, quero primeiro agradecer a sua presença aqui, o seu trabalho que você tem feito no Vale do Ivaí. É notório que a gente consegue ter divulgação na nossa região pelo seu blog, pelo seu Facebook. Então, é o nosso agradecimento a você. Em relação a esse projeto, cada um dos que estão aqui tem a sua grande parcela de responsabilidade. E nós estamos com um grande interesse, melhorar e desenvolver ainda mais a nossa região. Então, através do prefeito Beto Preto, que é o presidente da Amuvi, prefeito de Apucarana, nós encomendamos junto ao governo do Estado um programa de estudo técnico da região do Vale do Ivaí. E aí foi contratado pela Secretaria de Estado de Planejamento a Paraná Projetos e estamos desenvolvendo esse trabalho com o único interesse, desenvolver a nossa região. Que maravilha. Fábio, mais algum mensagem especial? Sim, parabéns a todos nós, né? Parabéns a Paranatô, a Mouve, a Muitô, o Paraná Projetos, né? Parabéns a Borras Lopes, que está agora inserido no mapa turístico, como nos nossos municípios também. E uma salva de palmas para todos nós. Um abraço para o cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.